Fala pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou estar dizendo como vocês podem melhorar o estilo da visão do aparelho aqui no seu Galaxy S21 Fan Se você melhorar o estilo de visão, primeiramente você vem clica aqui em configurações e desce até a opção de acessibilidade tá? Clicando na opção de acessibilidade, você vem na opção de melhorar a visão, melhorias na visão e aqui você vai ter algumas opções que vão ajudar na melhoria da visão no seu aparelho, por exemplo, temos alguns modos de divisão temos o modo padrão, o modo com alto contraste que as funções do modo escuro, fontes e contraste teclado em alto contraste, muda tudo e temos a visão grande também pra você, certo? Eu vou estar utilizando o padrão mesmo, mas você pode estar alterando a forma que você achar melhor aí tem algumas configurações que você pode fazer aqui como ativar fontes e alto contraste tem várias funções que vão ajudar você realmente nessa questão da melhoria na visão do aparelho, tá bom? Então basicamente é esse o vídeo, vou estar deixando por aqui não esquece de deixar aquele like até o próximo vídeo pessoal, valeu e tchau, até a próxima